O que queres que eu te faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, Mestre, eu quero ver. Glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus. O Senhor hoje, nesta manhã, Ele te pergunta, minha filha, o que você precisa? O que queres que eu te faça? O interessante é que o nosso Senhor Jesus sabe muito bem as nossas dificuldades, Ele sabe muito bem do que nós precisamos e até muito mais do que nós mesmos sabemos. Quantas coisas que eu acho que preciso e nem preciso tanto. E quantas coisas que eu não percebi ainda que eu preciso e nem peço a Deus. Quando o Senhor, Ele nos convida a responder algo, responder uma pergunta da sua parte, Ele nos convida não porque Ele tem dúvida de algo sobre nós, mas Ele nos pergunta para que nós possamos nos analisar e para que a gente coloque para fora aquilo que a gente necessita. Para que a gente se conheça melhor, para que a gente se entenda bem, para que a gente possa perceber realmente o que é que está lá dentro. Você já percebeu quantas vezes você, até nas suas orações, as suas orações elas se parecem um pouco confusas, porque você não sabe exatamente o que você quer, você não sabe exatamente como você deve orar, o que você fala ali realmente não representa o que você quer falar. E aí Jesus, Ele pergunta, olha, Clarissa, o que você está precisando hoje? Para que eu possa olhar para dentro de mim, para que eu possa me interiorizar, para que eu possa entender mais sobre mim mesma. Mas o mais lindo aqui dessa história é que eu vejo em Deus, Deus aqui na terra, o nosso Senhor Jesus, eu vejo nele uma disposição tão grande em atender a um homem desprezado, a um homem pobre, a um homem que estava na beira do caminho, e não só de ir lá e fazer alguma coisa por ele, mas de perguntar, ei, o que é que você está precisando? Veja que amor tão lindo, tão grande, do nosso Senhor Jesus, de parar na beira do caminho e oferecer a um cego ajuda e perguntar o que é que você precisa, que queres que eu te faça? Veja, e o Senhor faz isso porque Ele ouviu o clamor daquele cego. Uma das coisas que nós percebemos nas Sagradas Escrituras é a importância que Deus Ele dá ao clamor do aflito. Jesus estava ali passando e Ele parou toda a multidão para atender o clamor daquele cego Bartimeu. Se você quiser acompanhar, vai lá em Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo do número 46. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos juntamente com a grande multidão estavam saindo da cidade, Bartimeu que era cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas Ele, Ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Jesus parou e disse, chamem-no e chamaram o cego. Ânimo, levante-se, Ele o está chamando. Amado, amada do Senhor, eu vejo que nós estamos nessa mesma condição, na condição desse cego, na beira do caminho, assentados. E nós contamos com a compaixão do nosso Deus. Essa é a nossa condição, não temos nada, não somos nada, somos cegos, miseráveis, precisando urgentemente da ajuda do nosso Mestre, completamente dependentes da graça de Deus. Somos como cegos na beira do caminho. Bartimeu, ele estava ali assentado, mas ele tinha uma esperança, ele tinha uma esperança de mudar de vida. Quem sabe hoje você me ouve e você já perdeu a sua esperança? Aleluia! Hoje Deus está dizendo a você, meu filho, minha filha, eu sou Deus que renova a tua esperança, esperança de mudança, esperança de nova vida, você que é cego, esperança de encontrar-se um dia com Jesus de Nazaré para que você possa enxergar, aleluia! creia nesse encontro de Deus na sua vida, nesse encontro de Deus com o seu, com a sua, com os seus, aleluia! Um dia o encontro acontece, o Senhor passa pelo caminho onde Bartimeu se encontrava ali e aquele homem não se importa com nada, ele grita ali desesperadamente, só que ele começou a incomodar alguns, deixa eu dizer uma coisa a você, não tenha medo de incomodar com o teu clamor, com a tua busca ao Senhor, quem busca a Deus incomoda, quem clama ao Senhor incomoda, continue firme, quem sabe alguém até parou aí no meio do caminho para dizer a você, para de incomodar o Mestre, fica quieto, cala a boca, estás gritando muito alto, que você possa pegar todas essas palavras contrárias e usar como combustível para gritar ainda mais forte, você está ouvindo o que eu estou falando nessa manhã, essa palavra é para você, reúne todas essas palavras negativas, todas essas palavras contrárias, te lembra de todas as pessoas que pararam na beira do caminho para dizer a você, ei Bartimeu, cala tua boca, você está louco, está gritando muito alto, fica quieto, reúne todas essas palavras aí, tudo que te gera indignação e usa e usa como combustível, diga Senhor transforma em combustível para que eu possa gritar ainda mais alto e chamar a atenção do meu mestre, foi isso que aconteceu aqui, no caminho deste milagre, a Bíblia diz que o sago Bartimeu gritou ainda mais alto, era ele lá, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, cala a boca meu irmão, estás gritando muito alto e ele, Jesus, filho de meu irmão, cala a boca, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, vai ser você, se te chamam de doido, seja você mais doida ainda, se te chamam de desesperado, se desespere mais ainda, mas não deixe de clamar, não deixe de buscar a resposta, não deixe de buscar mudança para a tua vida, aleluia, oh, aleluia, aleluia, aí Jesus para, quando Jesus escuta aqueles gritos, Jesus para, aí Jesus fala assim, chama aí esse homem, aí foram lá agora, oh, ele mandou te chamar, vai lá, eita Deus, aí Jesus agora pergunta, o que queres que eu te faça? aleluia, 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 eu vejo meu Deus parando para ouvir um clamor de um necessitado, de um aflito, de quem não tinha nada para oferecer aos homens, nem a si mesmo, o meu Deus é Deus que para para ouvir o meu clamor, porque eu estou na mesma condição desse cego, e você também, o que você tem para oferecer? Nada, aleluia, o que você tem para dar para Deus, de si mesmo? aleluia, 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 eu vejo lá em Gênesis, no capítulo 21, versículos 17 ao 20, eu vejo Deus parando também para atender outro clamor, agora o clamor de um menino, e de uma mãe aflita no deserto, quando acaba ali a água da vasilha, a Bíblia me diz, que a gara, ela deixa o menino debaixo de um arbusto, e vai para longe, deixa o menino lá, chorando, a Bíblia relata que ela diz assim, eu não posso ver o meu menino morrer, e ela fica ali na distância de um tiro de flecha, e a Bíblia conta que Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou H e lhe disse, o que é que te aflige H, não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar, levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo, Deus, ela é Deus que ouve o gemido o choro do desprezado daquele que não tem nada a oferecer do cego daquele que pede esmolas à beira do caminho Deus, ele é Deus que para para ouvir o meu clamor o teu clamor quem sabe você tem clamado ao Senhor e a sensação é de que ele não tem ouvido é de que nada vai mudar de que nada vai acontecer porque tudo continua da mesma forma ei Deus hoje te traz essa palavra para lembrar a você que ele é Deus que ouve a oração do aflito ele diz na sua palavra lá no salmo 50 e o verso de número 15 invoca-me no dia da angústia eu te livrarei e tu me glorificarás no salmo 34 e o verso 6 ele diz clamou este aflito e o senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações hoje o senhor renova as tuas forças para te dizer continua clamando minha filha porque no momento certo eu vou parar aleluia hoje o senhor pergunta o que queres que eu te faça hoje o senhor ele te mostra ele te revela a disposição dele em atender a tua oração atender o teu clamor ele sabe das tuas reais necessidades mas ele quer ouvir a tua oração ele quer que você olhe para dentro de si mesmo examine a si mesmo e diga senhor bem especificamente eu preciso disso senhor esta dor aqui está apertando eu não aguento mais o que é que você está precisando da parte de Deus em segunda crônicas no capítulo em verso de número 7 versículo de número 7 o senhor lhe pergunta Salomão Salomão quer que você precisa aleluia pede-me o que queres que eu te dê você lembra lá Salomão dizendo senhor me dá sabedoria para eu guiar esse povo aleluia Salomão deu uma resposta bem específica ao senhor ele estava precisando de sabedoria ele queria reinar com sabedoria ele queria ser um rei justo ele pergunta Bartimeu Bartimeu o que você está precisando fala para mim conta tua necessidade ele diz mestre eu quero enxergar aleluia aí Jesus atende agora a solicitação do cego Bartimeu dizendo recupera tua vista meu filho a tua fé te salvou glória a Deus glória a Deus glória a Deus eu quero finalizar lendo aqui em João no capítulo 14 versículos 13 e 14 versículos 13 e 14 para nós orarmos juntos a bíblia me diz que o senhor ele fará o que nós pedirmos em seu nome para que o pai seja glorificado no filho para a glória do senhor o que vocês pedirem eu meu nome eu farei diz o senhor do cego